Hey, que tirado foi aquele da Camila Que fingia até que tremi e nem uma lágrima caía Dizendo que pelo Sasha ela foi coagida Que situação patética, que armas são ridículas Querendo lacrar com uma pauta tão séria Do fingimento absurdo que a cara dela entrega Tentando cancelar o Sasha de todo jeito Deu pra notar que pra falar tentou até decorar um texto Elas podem gritar, xingar e esbravejar O cara nem pode responder que de machista já quer chamar Até o Sasha em silêncio pra eles incomoda Essa Camila mereceu e vai sair nessa roça O Zé Love falando que não se importa com o dinheiro Mas escolheu o poder que dava cinco mil ligeiro Olha só a hipocrisia como é Acusam o Sasha de machista, mas o Zé Love pode gritar com mulher Que show da Xuxa é esse que a Camila deu? Ela já tava até irritando a Galisteu Será que algum papel de atriz é lá que é na Record? Já era planta no programa, ela foi de mal a pior Quem criticou o Buda tá até arrependido Se ele viu essa cena, certeza ficou errinha Encenação de centavos da Camila com lenço Quando o Sacha puxou ela, foi top esse momento Foi inventar mentira e pra roçar foi puxado Pra piorar pra Camila, da prova foi vetado Foi direto pra roça, agora vai pra casa Melhor da aula de história que Patriz não tá com nada E o Sidinei e o Sampaio, que decepção Enfimando aquele dedo no requeijão Só na provocação, numa perseguição Tentando de todo jeito causar no Sacha a reação Só pro cara reagir causa uma agressão O Sidinei tá jogando sujo todos os arles do grupão O controle emocional que o Sacha tem é de invejar O cara sabe se impor, sabe se argumentar Zé Love falou que o Sacha não vai aposentar mãe dele Imagina quando vê que o campeão é ele Já deram um prêmio pro Sacha, essa é a real Fizeram ele protagonista e vencedor dessa final Camila tentou ser atriz, mas não deu não Nenhuma lágrima rolou, peço em uma atuação O teatro que ela fez deu até vergonha, irmão Se um dia falem mal do Buda, peço até perdão